Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100% E finalmente a gente tá com o Metro Exodus aqui, continuando, tá? Exatamente de onde a gente tinha parado, tá? Eu coloquei o jogo no SSD agora, ele não tava no SSD, mano Mas ele ficava num HD que era praticamente vazio só pra ele Pra ele rodar bem fluido E inclusive vocês sabem que a qualidade tava rodando extremamente impressionante Por se tratar de um jogo que tava sendo instalado no HD, tá? Mas agora ele tá no SSD aqui, eu acredito que o desempenho vai ser extraordinariamente melhor Tá? E a gente vai continuar Vocês viram que aqui na barraca, a gente dormiu ali, né? Tava de noite, eu falei, ah, vamos dormir, vamos descansar pra pegar tudo de dia Ter uma visibilidade mais boa do mapa Então vamos continuar exatamente daqui, tá? Tem esse rapel aqui, rapel não, essa tirolesa, né? E vamos atravessar nela, né gente? Uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção nesse jogo aqui, mano É sobre quem é amigo e sobre quem é inimigo Tá? A gente tem que tomar cuidado demais com isso, galera Mas demais mesmo, certo? É, eu matei já a cara, tipo, que era amigo É, em muitas vezes do jogo e É, depois de testar as minhas gameplays eu comecei a perceber isso Então vamos tomar cuidado Tá? Você não devia ter vindo, forasteiro Ué, mas e aí? O cara vai me matar? Ele vai morrer primeiro Tá de brincadeira? Beleza, você achou o coquetel molotov? Vamos deixar ele selecionado aqui, né? O coquetelzinho molotov é bom Nossa, mas a qualidade parece que melhorou ainda mais, né? No SSD a parada fica ainda mais fluida Mais maravilhosa Legal, vamos... Dar uma luteada aqui Ver se tem alguma coisa Bicho, o cara é dos molotov esse aqui, ué Que isso, ué? Acho que tem um bicho lá fora Nossa lanterna tá de boa Bom Vamos dar uma explorada pra cá Galera aí, lembrando que o like de vocês é muito importante pra ajudar o crescimento do canal, tá? Mas é muito importante mesmo Beleza? Então se puder já fortalece com o likezão aí, tá? Pra fortalecer não somente o crescimento do canal Mas também a... A gente trazer novas séries também de jogos, né? Em 4K, que tá maravilhosamente bem O meu SSD, ele é de 250 GB só Por isso que eu não coloco jogos em SSD, pelo menos por enquanto Só que isso vai mudar, tá? Eu já... Vou ver se eu compro um SSD de pelo menos 1 TB Pra gente ficar tranquilo com isso Tá? Pra gente rodar os jogos... Com a qualidade semelhante ou até um pouco superior à nova geração de consoles Até porque a gente tá com um RTX, né? A gente tem um sistema de DLSS Tem o Ray Tracing Ray Tracing aqui, a gente tá no Ultra, né? Tá tudo beleza Então... Esse PCzinho aqui também é igual o Jack falou, né? O amigo meu Ele falou, ó Um PC desse aí, cara, ele merece um SSD bom Eu pus o SSD M2 De 250 Mas é... Precisa de um SSD melhorzinho Tá, beleza Pelo que parece, a gente deu a volta no rio Né? Então, eu acho que... Eita A gente pode fazer... O caminho de volta É isso? Vamos atravessar por aqui Só pra gente ver Se tem alguma coisa Caraca, mas o jogo tá lindo, né? Continua fenomenal do jeito que a gente tava jogando Vamos lá Que isso, velho Tá Vamos continuar na estrada ali A gente... Deixa eu ver uma coisa aqui O cara tá recuperando fôlego aqui A estrada era essa, ó Que a gente tinha encontrado A cabana ali, né? E a gente... Avançou pra lá Mas vamos continuar nela aqui Vamos pegar só uns... Coisinho aqui pra gente fazer Algumas vidinhas Algumas coisinhas, né? Preparar Porque a gente não tem mochila Não sei se vocês lembram O que... Vai fora, filho Tô afim de matar vocês não, hein? Sai daqui Eu não sei se vocês lembram Mas a gente tá sem mochila, né? A gente perdeu mochila no ocidente Com o vagão E alguém daqui salvou a gente, tá? A gente precisa descobrir O que que tá acontecendo Pelo que parece... É... Eu não sei se é... Meu Deus do céu, velho Eita Deixa os bichos ir pra lá Vamos economizar recursos Eu não sei se na verdade A gente... Ai, peraí Tá, parece que isso aqui é um acampamento de... De algum cara daqui também Tem que tomar cuidado, né? Vamos ver se é amigo, se é inimigo Porque é coisa que a gente prega bala Ó, o cara tá ali no... Opa O que é isso aqui, mano? Uns coelho aqui Ah, vamos ver Eu não sou seu inimigo Beleza É lá, seu jovem Eu não vou tirar, não Eu sou eu Eu não sou eu Eu não sou eu Eu não estou Não vou tirar Ah, isso é Isso significa Não são todos os cidadãos Eu sou Não sei E a sua Oc 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 Eu só não sei se o pessoal dele vai ser... Tá, se tem alguma coisa a mais pra falar aí? Tá, beleza. Eu só não sei se o pessoal dele vai ser... Tipo assim, semelhante a vestimenta, tá ligado? Tá, beleza. Eu também acho que fiz a coisa certa em não atirar. Caraca, velho, tem um lobo aqui pra todo lado. Ó, tem algumas coisas pra gente explorar aqui. Vou dar uma passada aqui. Servo morto também pra todo lado, né? Opa. Fica esperto com aquela caverna ali, hein, galera? Ó, tem lobo ali também. Vocês não vão atrapalhar eu entrar na caverna não, pô. Quero explorar lá, vamos ver o que a gente encontra. Pelo que parece, a nossa melhoria de... A nossa tecnologia de aproximação de itens, né? O sensor de itens, ele... Ele ficou na mochila lá também. Então a gente... Por isso que não apita na hora que a gente chega. Ai, meu Deus, errei. Caraca, mano. Que lugar louco. Tinha gente que morava aqui ainda, velho. Ó, o diário do metrô 2035. Beleza, vamos sair fora. Meu Deus do céu, velho. Que susto. Tá que sacanagem, né? Que vai ter mais. Tá, não tem mais não. Vambora. Nossa, velho. Que susto. Cai fora daqui. Opa, tem mais uma caverna aqui, hein, mano. Vamos subir pra gente ver. Caraca, nossa arma tá muito suja, né, velho. Eu quero dar um jeito nisso aqui. Limpar essa arma. Da hora. A gente só precisa... Meu Deus, mano. Será a cursão tá aqui dentro? Ai, meu Deus. Tá de brincadeira. Ó, смотри. A вот e' второй. Eu já falei, que ele não foi. No, снимаем ele então e' lágrim. Puxa tem dois sentirem. É, Panera, você que? Você já tem um, mas esse nosso. É a nossa dêbêcha. Ele na nossa terra. É a nossa terra. É a minha. É a minha. É a sua? 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 E a sua? E a sua? É 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 a sua? Por que ele já começou? Estou esquecendo, o que eles fizeram aqui. Mas ele é um cunho. E tem que saber... ...que depois ele não levou. Meu Deus, o cartão fugiu. Caraca, mano, que louco, mano Vixi, os caras Tá Tá, marcou alguma coisa no mapa Tá, pelo que parece A gente tem o objetivo do lado esquerdo Provavelmente a gente tem mais área pra explorar Do lado de cima Então vamos, dá pra lutear os caras aqui Uai, não dá pra lutear os caras? Por que será? Eu sinto falta Do sensor de De, de, como é que chama? Sensor de metal Ou de itens, né, chegando perto, né, pitando A gente achava item com Uma facilidade maior Mas tá bom, vambora É o que eu quero muito, muito mesmo É recuperar a mochila Quero muito, velho Eita Um cobra pra todo lado também, né Um deserto aqui O que é isso aqui? Cara, olha que coisa mais linda, velho Esse cenário do jogo aqui é lindo, né Nossa, que lindo, velho Muito bonito Já, vambora daqui Eu tô sentindo que o jogo tá rodando bem mais fluido, tá, galera Por conta de eu ter passado ele pro SSD e tal Mas a qualidade no HD também não tava ruim, tá Tava sensacional Quem conferiu os episódios anteriores Eles viu que a parada tá muito bem Bem aplicada ali Ai, é a nossa mochila Nossa, que top, velho Nossa mochila Finalmente, né Tira logo o vaso daqui Eu tenho que me preparar pra próxima Vai falar Vai falar pra quê? Pro professor Bora então, né Ó, tem um pesqueiro ali embaixo Tem um cara ali, velho Opa Eu fico meio assim, mano Porque eu não sei quem é amigo e quem é inimigo, tá ligado? Não sei, velho Vou esperar os caras atacarem primeiro, né É, pelo jeito é inimigo Opa Ah, que mentira, velho Nossa, a gente tá sem vida, hein Ah, não Agora dá pra preparar A gente tem a mochila Nossa, que maravilha, velho Sentia falta disso já Pelo menos vida, né Tá, deixa ele apontar Nossa, mano Tô horrível de mira também, né Aponta aí Mas ele morreu Caraca, o cara tá me acertando uma só, velho Dá pra fazer mais vida? Não dá, mas Não tem problema não Os caras tão acertando uma só, pô Gosto, mas não gosto dessa mira Essa mira iluminando desse jeito aqui é ruim demais Bate o sol, não dá Ah, agora que a gente tá com a mochila Acho que tem como tirar a mira, não tem? Esse scope aqui tá Tá demais Ah, toca Tinha uma scope Pelo menos, né Se não, meu Deus do céu Ah, se rendeu agora, né Paizão Se rende aí Se rende aí Que o bagulho tá louco Dá um moquetão na cabeça Pra pelo menos a gente pegar os itens aqui Ah, esse aqui é bom, hein Beleza Essa modificação aqui é boa Eu gosto muito desse Dessa questão da gente Usar essa mira aqui A gente usou muito essa mira no deserto, né, velho Foi muito bom Eu não gosto daquelas scope ali, não Principalmente com Visão noturna, velho Se precisar mirar Distância mid Ou perto demais Você, nossa O que é isso aqui? Olha, o que é que marcou no mapa? Atualizou alguma coisa? Acho que não, né Ah, que da hora, mano Tem barco Pra gente poder explorar outras áreas Nossa, que louco Tá, mas eu não sei o que é que tem aqui em cima, né, pô Vamos dar uma explorada por aqui Eita É, tá falando que não é inimigo, né E aí, amiguinho Tudo bom? Não É, nós é de boa Gente boa demais Beleza, vamos explorar aqui dentro Olha, um travesseiro branquinho aqui no meio do nada, mano Tá ligado? Olha o que que tem aqui Tá, pelo menos a parte boa Que os caras não tem braço humano aqui Essas coisas, né, velho Os caras sobrevivem com pesca Com essas paradas Parece com cereal também, né Fruta, essas paradas também Olha, tem uma caverna ali, velho Que da hora, mano Vamos ver Como é que tá aqui Vamos carregar ela aqui Nossa, que da hora, mano Os caras tinham uma estrutura Um forte bem montado aqui, né Ah, é serpente Vai fora, fi Olha, mano Esse negócio é descendo a nossa cara, velho Será que dá pra gente dormir aqui também? Ah, dá pra gente dormir aqui também, galera Que top, hein Mais uma fogueira Molotovzinho Olha, que top, velho Acho que a gente conseguiu Silenciador de besta Nossa, se conseguiu Vou falar, hein Vamos preparar aqui Vamos ver o que que a gente consegue Empunhadura melhor Nossa, cara Arco composto As lâminas da besta As lâminas da besta contam com um sistema de polia Que aumenta consideravelmente a velocidade da seta Que top Gostei Top Agora sim, hein Aumentar a velocidade da seta é importante Principalmente em distâncias maiores, né A gente precisa de De precisão Eita Tem um Acampamento inimigo aqui em frente Agora eu tô encabulado Com aquela questão da gente Pegar o barco, hein Será que Eita Ó, esse aqui é inimigo, hein Mas não vamos matar então, não Porque a gente não sabe, né Vamos no stealthzinho aqui Sem matar ninguém Porque a gente não sabe Tipo assim Apesar de a gente ter matado Algumas pessoas que não podiam Nos episódios passados É Eu tenho medo De a gente fazer alguma coisa errada aqui E isso cobrar a vida De alguns dos nossos Tripulantes, tá ligado Isso aí não é bom, não O que aconteceu com O Duke No começo Ó Pelo que parece Tem um, dois Ixi, tem muitos caras aqui, hein E tá falando que é tudo inimigo, né Eu acho que é tudo inimigo, hein Galera Acho que a gente pode pregar bala nos caras Ó, tem um cara ali Vamos colar Pegar ele no stealthzinho também Ó, tem outro cara lá do outro lado So, que, 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 que No sei, que, que, que Oh, é Não é possível que eles me viam aqui, né? Mano, eles me viam, né? Nossa, não deu nem tempo, cara. Você é louco, ué. Não deu nem tempo. Pelo que parece, o retículo de meira tá parecendo vermelho. Então provavelmente isso é tudo inimigo. Eu acho que eu vou fazer stealth no que eu posso fazer e pregar a bala no que eu posso pregar. Aquela galerinha no meio da fogueira lá embaixo, eu acho que eu jogo um monotov lá, mano. Na moral. Eu espero que eu peguei. Ai, mano. Tá esperto que a gente não morreu, velho. Nossa. Pegou na cara daquele ali, mano. Olha, tem um cara aqui embaixo. Eita. O que tá aqui? Vamos que não pegou na cara. Nossa, velho. Pegou fogo cruzado. Ele jogou uma flecha e o cara de atrás me atirou. Tinha um cara atrás de mim também. Que vai ser difícil, hein, galera. Eu acho que eu vou mudar a minha rota. Acho que a gente não vai por cima. Vou dar uma alterada na parada aqui. Pra gente não ficar quebrando a cabeça. Ó. Pegar esses que tá por cima. Porque a visão deles é mais ampla. Eles vai ver nós com mais facilidade. Falar nisso como é que tá os remédios aqui. Vamos ver. É. Não dá pra criar nada, não. Não, acho que agora... É, não dá. Eu peguei só a munição, né? Tá. Eu acho... Já que a gente deitou esse cara aqui... Acho que a gente pode fazer o caminho de volta aqui. E ir por dentro da casa ali e jogar um molotov mais no meio da galera ali, tá ligado? Porque está tudo em volta da fogueira. Dá pra matar os três de uma vez. Ó, lembrando que tem um cara de lá. Né, ó lá. Lá na frente. Por aqui a gente tem uma visão boa. É, mas eu gosto de ficar, assim, por cima. Pelo menos a gente tem uma visão mais ampla dos caras lá embaixo. Tá, aqui na... Aqui na esquerda... Ah, tem um cara ali. Aqui na esquerda vai ser mais difícil dele acertar a nós. Onde que vem isso? Ó, tem um cara ali, ó. Ai, mano. Ai, que droga, galera. Tá muito difícil, velho. Não é possível, pô. Não sei o que a gente vai fazer. Não sei, velho. Uma coisa que chamou a atenção foi eu ter matado aquele cara que está batendo aquele tambor lá, né, mano? A gente estava, tipo assim, estava derrubando os caras da hora, mas matar aquele cara do tambor lá não foi legal, não. Então acho que a gente vai deixar ele pra depois. Parece que tem um cara aqui embaixo. Estou escutando a voz dele aqui. Acho que não, né? Tá, beleza. Mas vamos matar outros caras, então. E não vamos matar... Ó, aqui, né? Sei lá, a gente pode matar. Eles não têm visão dele, não. Ah, mano. Os caras viram. Ah, mano. Que foda, velho. Como que eles viram? Que sacanagem, velho. Difícil, pô. Passar desse estado. Nossa, mano. Filho da mãe, né? Quase me acertou aqui nas costas. Tem um cara aqui atrás, velho. Vamos sair daqui. Esse cara é esperto pra caramba. Tentar fazer uma rota diferente. Vamos lá. É, aqui a gente tá mais exposto, né? Ó, tem um cara ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus Monoplasma tá com arma de fogo, véi Tá com arma de fogo, hein Nossa, tá difícil, hein, galera Esse acampamento aqui eu acho que é o mais difícil de a gente invadir até agora Tá osso Mas vamos invadir ele, vamos acabar com isso aqui, véi Nossa, mas eu tô Decepcionado com essa questão da gente Ser visto, véi Como assim, véi Acho que eu vou chegar mais perto do outro cara lá, então Intentaram matar os caras, chegar mais perto deles pra Nossa, mas se eu acertasse o Molotov Lá naquele lugar Mano, os caras iam queimar tudo, véi E deitar pelo menos a área central dos caras ali, tá ligado Olha, ó, tem um cara embaixo ali Ah, os caras já viram Boda isso aí O cara querendo subir aqui, malandro O cara querendo subir aqui, malandro Querendo pegar nas costas, né Vamos derrubar pelo menos a maioria deles Que eles começam a se entregar, mano Pelo jeito vocês não vão se render, né Cadê? Pai, mano, se rende, véi Tão morrendo um atrás do outro Não é possível Quem que atirou? Eita Quem tá atirando, véi Ai O cara tá com uma arma de fogo, hein Ah, mano, ah não, véi Ele me atirou, ele tava no mato, escondido Caramba, não é possível uma coisa dessa, cara Meu Deus Vamos fazer o seguinte, ó A gente invadiu aqui, certo? É... Conseguimos pelo menos Ruxar mais adentro aqui da base dos caras Pelo que parece que a gente vai ter que dominar essa base deles aqui Entendeu? Então... Acho que no próximo episódio a gente foca em dominar essa base aqui E avançar... Avançar adiante Isso, mano Ah, já pegou um tirão na minha lata aqui, ó Como assim, véi? Tinha uma mina aqui do lado Olha isso Malandro, né? Tem cara pra caramba aqui, viu, galera Vixe, tem cara lá em cima também A mira tá... A mira tá puxando lá, véi Vai, que mentira Nossa, tomei um tirão na esquerda Ó, então fica assim, ó Pelo menos a gente conseguiu, né Continuar os episódios de Metrô Certinho Cês viram que o jogo tá fluido Tá legal A gente invadiu aqui nesse acampamento Certo? A gente precisa fazer o limpa nisso aqui E organizar o esquema Tá difícil, hein, mano Não tá fácil, não, viu Esse acampamento aqui tá lotado de caras Cês viram que aquela hora eu derrubei uns 10 caras E não virou nada Os caras não se rendem, tá? Aí no próximo episódio a gente continua Lembrando que o like de vocês é muito importante Pro crescimento do canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho Pra vocês não perder nada, beleza? Vamos junto Grande abraço Falou 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 Falou